Olá, boa tarde. Confira agora alguns destaques do Jornal Notícias de Caxias, segunda edição deste sábado, dia 20 de fevereiro de 2016. Caminhoneiro tomba veículo e morre no perímetro urbano de Caxias da BR-316. Garota de 16 anos, confessa ter encomendado a morte dos pais para ficar com herança. O prefeito Léo Coutinho acompanha mutirão de limpeza em hospitais do município. Governador Flávio Dino envia novas viaturas policiais para Caxias. Aplicar bem aquilo que pertence a todos. SAAI dinamiza atendimento aos usuários e lança campanha de divulgação. Essas e outras matérias no Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, que começa às seis e meia da noite, na TV Sinal Verde. Até lá. Legenda Adriana Zanotto